A arte é de fazer torto, que você começa um barco, só a quilha, a espia do assalto do barco é reta. Está aí? Não tem mais não. A cultura é aquilo que define o modo de vida de toda uma comunidade ao longo de um período significativo. Embarcação é uma coisa interessante, é uma máquina que não perdoa erro. O mar não tem cabelo para ninguém se agarrar, né? Hoje o Ibama vem aqui, ele proíbe a gente de cortar um pau. A floresta é uma entidade renovável, ela não tem que ficar a vida inteira intocável. Eu sou a favor de cortar madeira, madeira é um bem maravilhoso. A construção naval para essas comunidades, pescadores, exerce uma pressão muito pequena sobre a floresta. Quem mais faz hoje pressão danosa é a atividade agrícola, a atividade agropecuária. Esse sim tem maior impacto. Mas nós pequenos nunca destruímos a natureza. A madeira utilizada na construção de uma embarcação não é uma árvore que morre. Essa árvore vai dar vida a uma canoa que vai sustentar uma família por 30 anos.